Boa. Quais passos da defesa vai tomar agora? Claro que se espera um processo imparcial e transparente por parte da Câmara de Vereadores, mas o senhor vai considerar apelar para a justiça através de um revés aí do Gabriel? Ô, Didião, como eu disse aqui, para me preservar, e eu tô passando essa notícia pra você em primeira mão, Gabriel Monteiro demonstrando a hombridade dele, o cuidado que ele tem com a minha pessoa, com os assessores dele, ele achou por bem que eu me afastasse. Todavia, será tomado as medidas cabíveis para que tanto o processo ético, quanto o processo criminal, quanto os inquéritos policiais, sejam levados com a devida justiça, sejam levados essa investigação, a parte do inquérito, a parte do processo, seja aplicada à exata medida de justiça. O senhor tá confiante para inocentar o vereador Gabriel Monteiro? Certamente. Eu tenho convicção que ao final desse processo, ao final dessa tempestade, porque qualquer um, entenda, Didião, só de ser submetido a uma investigação, só de ser submetido a um processo penal, isso já é uma pena. É verdade. Isso abala o psicológico de qualquer ser humano. E o cliente famoso é mais difícil de lidar, né? Justamente, porque a grande mídia fica massivamente, fica em cima, levantando acusações, sem ao menos... O senhor considera esse fato da grande mídia em cima ser um fato positivo ou negativo? Olha, Didião, no caso do Gabriel, perceba que toda a reportagem, ela ataca, ela criminaliza a conduta dele. Entenda, ontem a imprensa divulgou que o Gabriel Monteiro desrespeitou uma decisão judicial indo fazer uma vistoria na UPA. Didião, existe uma coisa chamada citação. Citação no processo... O que é citação? Citação é o ato de chamamento ao processo. Você só toma ciência do processo após você ser citado. E quando você é citado, abre o prazo para você se defender. Nem o Gabriel, nem nenhum dos assessores tinha ciência dessa citação. Ah, Sandro, mas a imprensa divulgou. Perceba, se você navegar pela reportagem, cada jornal falou uma coisa. Fato é que nem o Gabriel e nem nenhum dos assessores dele teve conhecimento do teor da decisão judicial. Se é que existe a decisão judicial, porque até hoje, Didião, ele ainda não foi citado. Então, assim, falar que ele cometeu crime de desobediência, falar que ele desrespeitou a decisão judicial, é mais uma acusação desleal, porque ele não foi citado ainda.